E aí pessoal, aqui quem fala é o Steve Leroy e hoje galera estamos aqui com mais um episódio da nossa série de 18 horas interativos para o que curta, hein, beleza? Galera, antes de começar, eu vou pedir pra vocês um favor, não dê spoilers no comentário, beleza? Se não perde a graça do jogo e minha reação não fica muito legal, hein, beleza? Se ficar dando spoiler toda hora, eu vou ser obrigado a bloquear nos comentários, não do canal, do comentário, certo? Só isso, só que eu tenho a falar, acabei de chegar da escola, tô até com a camiseta, com o uniforme, vamos lá, deixa eu abaixar um pouco, esqueci de abaixar antes de começar, não, esqueci de erguer, aí, cabelo branco, azul, hein, sério, louco, pai, é você? Filha, finalmente! Não, não me toque! Ué, por quê? Você estava controlando os lobisomens! Na verdade, fui eu quem os deteve! Como você imaginou, foi a Jenny que o chamou! O que você sabe sobre a Jenny? Eu a salvei da caverna ao mesmo tempo em que salvei você! Não podia permitir que você tirasse uma vida, filha! Isso te marcaria pra sempre! Eu não pensava em matá-la, mas tentou, né, mais ou menos! Não se preocupe, concordo com você, essa garota é um perigo! Preciso um pouco de educação, não pode sair por aí machucando gente! É por isso que estou cuidando dela aqui no Mauseléu! Você olha como fala isso, cara! Cuidando dela, né, o cara tranco ela no... Quanta energia, meu pai tinha razão! Isso deve ser o Jack Lacroix! E quem deveria ser? O ser sobrenatural mais forte sobre a face da Terra! Preciso que esse Jenny me morda! Você está louco? Estamos aqui pela Jenny, temos que fazer algo por ela! Vim para te proteger, Zoe! Não preciso da sua proteção! Tu vai embora e volta depois de anos, né, pô? Estou orgulhoso da sua desconfiança, mas temos muito o que conversar! Por que não vamos a outro lugar? Zoe, por que você tem tanto medo de mim? Você não tem seus poderes? É, como você sabe? Não vou mentir para o meu pai! Como você sabe que eu não tenho meus poderes? Não esqueça que eu tenho anos de batalha, minha querida! Você lê a mente algo assim? Um pouco, um pouco mais que isso! Você deve ter uma bruxa muito poderosa como inimiga! O Vulnerables não é um feitiço simples! Você o conhece? O cara é esperto, filho! Aconteceu a mesma coisa com a sua mãe uma vez! Felizmente estávamos juntos e isso nós nos tornavamos invencíveis! O efeito já devia ter passado, mas não passa! Não se preocupe! Conheço a solução! Vai querer me morder, quer ver? Será que ele vai querer morder a Zoe? Tá muito bonito, Summer! De verdade, seu olho ficou bacana, hein? Você vai me atacar? A mim? O que é com você, Francis? Eu nunca te machucaria! Por favor, saia do mundo da lua! Assim que eu gosto! Só eu posso abrir essa cela! Como quiser, Francis! Tranque-se com seus demônios! Eu vou fazer o que é certo! Invencigar como evitar que a morte reivindique as pessoas! Quando você recuperar sua sanidade, pode me acompanhar! A gente vai ter que matar ela! Você decidiu, filha? Vamos conversar em outro lugar mais silencioso? Pode ser, né, pai? Fazer o quê? Vamos direto ao ponto, Jack! Direto e forte, igual a sua mãe! Por favor, não vamos falar da mamãe! Isso me deixa mal! Claro, fala você! Pergunte-me o que quiser! Te prometo sinceridade total! Hum... Por que você nos abandonou? Eu quero saber! Você nos deixou sozinhas quando eu ainda era bebê! Se você soubesse o quanto sofri por fugir, estava sendo perseguido! Muitas pessoas queriam me eliminar da face dessa terra! Foda, hein? Tudo o que eu queria era voltar, mas era impossível! Quem estava te perseguindo? O governo, os outros seres paranormais, a cidade inteira! Foram anos terríveis e todos os dias eu pensava em ti! Eu nunca terei imaginado! Entendo! Estando longe de você, sem te ver crescer, eu me tornei um ser cada vez mais sombrio e distante! Eu não posso acreditar! Pai! Meu Deus! Ô, tá tentando abrir! Não tem jeito, isso não vai abrir! Não! Finalmente o Pai Dini está lá! Não gaste em suas energias! Ô, o Mauro... É o que tem mais esse bagulho de outra coisa, cara! Só pode ser aberto por um membro da família, hein, Anderson? Então temos que trazer Zoe aqui e forçá-lo a abrir! Não existe um método menos agressivo? O coisinho pode abrir, o tio! Sim, existe outra solução! O tio Roger! Beleza! Tive que amarrar para não sucumbir ao chamado de Jameson, tio! Pior que isso, eu não pude evitar! O que ele te fez dessa vez? Nada! Alguém apareceu e me libertou do seu chamado! Mas apenas outro vampiro pode libertar você do chamado! É que existe um novo vampiro na aldeia! Jack! O pai de Zoe! Não me admira que o chamado fosse tão poderoso e familiar! Estou farto disso! É horrível perder o controle de mim mesmo! E agora isso só vai piorar! Temos que sair daqui, filho! Não! Devemos resistir! Não tem jeito, Lucas! Acredita em mim! Jack pode controlar a mente de todos, não apenas as nossas! Nunca sairei de Salomans Creek! Eu nunca serei um covarde! Esse é o Lucas que eu conheço, garoto! Lobinho! Pra que desistir? Por muitos anos, lutei para voltar à luz, mas não havia jeito! Tudo mudou com a morte da Ellen! Sentir na alma e no coração! E foi então que eu consegui emergir da mais profunda escuridão! Você sentiu a morte da mamãe? Nosso amor não foi enfraquecido nem pelo tempo, nem pela distância! É possível ter tal amor? Eu vejo o que aconteceu no seu coração, filha! Tem alguém aí dentro! E é um amor tão forte quanto o nosso! Eu acredito, gente! Eu amo! Tipo, eu gosto bastante do Matt! O maior acredito do amor que ele está falando é do Lucas! Certeza! Os dois estão aí dentro com o Jack! Tenho que interrompê-los e avisá-lo do que o meu pai... Você interrompe! Bora interromper! Eu não estou nem aí! Lucas, você tocou com a companhia? Seja o que for, agora eu não posso! Espera! Falei com o meu pai e ele me disse que o Jack é muito poderoso! Acredito que não é seguro que você esteja tão perto dele! Posso me cuidar sozinha, Lucas! Você veio para isso? Para me controlar? Seu pai pode ler a mente! Você sabia disso? Sim, mas isso não me assusta! Eu tenho nada a esconder! Não deixe que ele te toque! Ele chegará no mais profundo em ti! Papai tem medo dele! Ele geralmente não tem medo de ninguém! Seu pai é assustado? Acredite em que ninguém pode enfrentá-lo! Eu sim posso! Posso e devo! Vai embora, Lucas! Me deixa em paz! Não entendo! Por que você se comporta assim, não tão distante? É isso aí, Lucas! Chega! Por favor, vá! Quero regressar com o meu pai! Pela primeira vez o... O tenho em minha frente... Ah! O tenho em minha frente e quero falar com ele! Nossa, a roupa do pai da Zoe é da hora, hein! Então foi a morte da mamãe que fez você voltar? Na verdade, foi você, Zoe! Eu sabia que você precisava de mim! Sei que você ainda tem dúvidas sobre mim! Peço ter uma oportunidade para provar que sou bom! E deixe-me te ajudar! Sei como você pode recuperar seus poderes! Eu preciso deles! Como faço para isso? Deixe-me te morder, quer ver? Seus poderes estão em você! Ninguém pode tirá-los de ti! Por que eles ainda não voltaram? Você mesmo está se sabotando! É a sua própria insegurança! Como pode ser que, sendo uma linda pessoa, duvide de si mesma! Vai me permitir te ajudar para que você mesma se reencontre? O chamado passou, não há perigo! O que diabos esse homem está fazendo aqui? Fudeu! Calma, tio! É meu pai! Sei muito bem quem ele é! Nossa! Saia da minha casa, vampiro! Nossa! Não, não acredito que o tio fez isso com o Jack, mano! Caraca, tio Roger! Não, ele deve ter os motivos dele! Não vamos julgar antes da hora! Temos que saber os motivos dele! Mas se os motivos dele não for tão bom assim, tio! Você vai arrumar treta! Eu vou treta contigo, tio! Seus motivos tem que ser muito bons, hein! Eu disse pra ir embora! Filho do demônio! Filho do demônio! Isso não é maneira de receber um velho amigo! Parem com isso! Não podem se controlar! Vocês parecem crianças! Me desculpe, filha! Reagir por impulso! Não acontecerá de novo! Filho do demônio! Ai, cara! Que cor... Que coragem você tem de vir aqui depois de tudo o mal que causou! Você abandonou minha irmã e a Zoe! E agora você se faz de bom pai? Fiz o que pude, Roger! Eu não sou um santo! Mas você também não é! Aposto que você e ela só disseram a Zoe! As partes heróicas da história! O que, tio? Você escondeu as coisas de mim? Olha o tio, a carinha do tio! Só que... Vendo se o trem vai passar! Não confunda a minha sobrinha! Se não fosse por você, esta guerra entre espécies teria terminado! Como que você fez, pai? Pare de atormentá-la! Zoe, você está bem? Estou bem, mas alguém aqui não está dizendo a verdade! Eu vou perguntar o tio! O tio fez uma cara assim, tipo... O que está acontecendo, Roger? Tio, do que meu pai está falando? O que você e a mamãe esconderam de mim? Ignore-o, Zoe! Não é hora nem um lugar para falar sobre isso! Desculpe-me por ter trazido um assunto inconveniente! Vocês não vão me dizer nada! A coisa mais importante é agora! Certo, Jack? Ou certo, Jack? Não importa! Você não é bem-vindo em minha casa! Vai embora e não volte mais! Eu respeito as suas regras e irei se você quer sim! Mas você está muito errado sobre mim! Você nem me deixou terminar de falar com ele! Matt, deixe-nos a sua Zoe! E eu tenho as coisas para discutir! Certo! Eu gostei do cabelinho branco dela! Que outra maneira existe para abrir esse mausoléu? É mausoléu, cara? Eu sei falar isso, Jesus! Se não for com Zoe! O que você está pensando? Sequestrar Roger? Não seja tonto! Se eu disser que sei o que tenho que fazer, acredite! Mas é algo que tenho que resolver em particular! Mais segredos? Estou farto de você me negar informações! Eu estou fazendo a minha parte! Estou mantendo o Stratus de Lone! E é melhor continuar fazendo isso! Eu não li o resto! Eu cliquei rápido! Cortar o cabelo, cara! Está grana! Você não pode me negar a oportunidade de conhecer meu pai! Ele me contou tudo o que sofreu e como foi perseguido por esse povo! E por que você acha que ele foi perseguido? Por ser um bom vizinho? Sei que era um ser sombrio, mas não é mais! Ele veio para me ajudar! Não posso acreditar que te fiz uma lavagem cerebral em pouco tempo! Jack não é uma vítima! Não deve acreditar em uma única palavra dele! Tenho o direito de pensar por mim mesmo! Não se você se colocar em perigo! Você não deve acertar a ajuda dele! E mais! Eu te proíbo de ver isso! Agora vá para o seu quarto! Você não pode me proibir nada! Você não é meu pai! Esse é o Jack! E eu vou vê-lo quando e quando como quiser! Mas na verdade, né, Zói? Seu tio cuidou de você quando o homem morreu! Você está sendo muito ingrata! Se ele está falando que ele é perigoso, é porque ele é perigoso, caramba! Desculpe por ter faz... Por ter fazido o vírus, professor! Eu preciso da ajuda e não consigo encontrar frases! Você viu ele? Você está fazendo um trabalho especial que eu pedi para ele! Isso, cola! Mas me diga, como posso te ajudar? Como faço para impedir que Jenny me chame e manipulhar o seu capricho? Eu também estou investigando como para seu controle! Mas como magia branca, você não pode fazer nada! Sinto muito! E com magia negra? Isso significa que com a magia negra haveria opções? Nem tente! Usar forças da escuridão sempre tem um preço! Eu já estou pagando um preço muito alto! O que pode ser pior? Esqueça, Lucas! Eu não vou te ajudar com isso! Julgo que reenviu até você! Você só tem duas alternativas! Ou você se tranca até capturar o Jenny, ou você sai da cidade! A mesma coisa que meu pai me disse! Vocês combinaram? Vocês adultos não sabem nem nada! Nós dois queremos o melhor para você! Ele vai atrás da gala, certeza! A gala... Eu sou muito foda, filha! É só falar que aparece! Nossa, eu ouvi tudo, Lucas! Por favor, não sai da cidade! Era o que faltava! Você está fazendo drama! Sai da minha vista, gala! Tenho outros problemas e não esqueço o que você fez com o Zoe! Sei exatamente como ter arte e estresse! Deixe-me te mostrar! Você não se lembra? Experimentamos coisas intensas juntos! Você interessa tanto estar comigo? É a única coisa que me interessa! Eu amo você, Lucas! Mas a gala é mais bonita que a Zoe! Então, quero que você espere por mim em um lugar! Do inferno! Imagina ele falar isso quando eu casco o bico! É muito simples! Me ajuda a salvar minha filha ou vou te destruir! Nossa! É assim então? Desculpa! Me ajudou, louco! Agora vamos às ameaças! Só você pode fazer o que peço! Então pare de brancar o ardorão! Dá pra ver o medo em tuas pupilas! É ele, não é? Jack está de volta! É ele! Apenas Jack é tão poderoso ao ponto de ter de empresa! Sim, esse vampiro estúpido está de volta! O que que tem? Dane-se! Como está o que você sabe sobre ele? Enxerga? Uma senhora mais velha, apaixonada com uma adolescente? Patético! Caraca, ela gosta dele, verá? Você nem tem coração que é o patético aqui! E que fique claro pra você! Eu nunca farei nada contra Jack Lacroix! Não me deu uma desperta! Eu lembro que você também é sobrenatural! Eu poderia te entregar ao meu chefe hoje! Ninguém sentiria a sua falta! De acordo, vamos nos encontrar à meia-noite! Eu não quero que ninguém me veja com você! Também um carequinha feia desse... Um carequinha feio desse... Quem quer se ver com ele? Eu não posso acreditar no que o tio Roger fez comigo! Eu não pretendo voltar para casa hoje! Onde a Carla se meteu logo agora que preciso da ajuda dela? Ah, não seja injusta, Roger! Sempre te cuidou e está cuidando de você agora! E você briga com ele por causa de um estranho que acaba de aparecer! Ele não é estranho! Ele é meu pai! Ele ainda é um estranho! Nós não conhecemos ele, cara! Ele é um estranho, realmente! Você só viu ele uma vez! Você não viu a história dele! Zoy, eu tenho que falar com você! Pode ser importante! Ficar com o Lucas? Ficar com o Lucas? Ou merda! Ah, fazer o que, né? Vamos para conversar! De acordo, vamos embora! Você vai embora no meio da nossa conversa? Aproveitamos a interrupção para nos acalmar! Não é bom falar assim! Normalmente! Só aquele tipo, ele tinha alguma coisa para falar! O que é isso? Eu pensei que você queria que nós encontrássemos a sós! Se você ainda tem dignidade, devolva os poderes para a Zoy! Se seus poderes não voltaram, não é culpa minha! Tem razão, meu pai me disse que não há feitiço para me salvar! O problema sou eu! O que é isso? O que isso significa? Bom, Lucas! Deixe você continuar brincando de segredinhos! Enquanto isso, vou resolver o seu verdadeiro problema, dos vampiros! Não lhe dê atenção! Ela está com ciúmes porque sabe que eu faria qualquer coisa por você! Te agradeço a sua preocupação, mas não tenho certeza sobre isso! Eu não sei se o seu amor é verdadeiro ou é porque sou meio vampiro! O que você quer dizer? Que talvez a atração que você sente por mim seja apenas instinto! Talvez eu esteja te dominando sem saber! Desde que nos conhecemos? Claro que não! O que sinto por você é amor puro, Zoy! Não temos como saber! E além disso, agora estou com o Matt! Eu acho que não há muito mais a dizer! Tchau, lobinho! Perdeu! Matt é um koala! Filho, onde você está? O que aconteceu? Percebi que não temos mais nada para fazer nessa cidade! Você estava certo, pai! Vamos embora daqui! Sinto muito, Lucas! É do Luluso, mas é o melhor que podemos fazer! Então tá, né? Esse lugar... É a casa da minha infância! Quis que vieram os símbolos para recordar! Para se conectar com sua criança interior! Você deve retornar à sua essência para recuperar seus poderes! Como posso fazer algo assim? Feche os olhos e conecte-se com a imagem mais feliz que vem até você! Visualize algo que faça você se sentir segura, filha! O que você vê? Vejo o rosto feliz da mamãe! Ela está tão feliz! Caraca! Foda! Meus poderes voltaram! Obrigado, papai! Foi você sozinho! Eu sabia que você conseguiria! Sinto falta dessa casa! Me conecto com tempos mais simples e felizes! Você não precisa sentir falta! Viveremos aqui! Você e eu para sempre! Se você me permitir! Zayn não atende o telefone a horas! Onde ela se meteu? Matt me disse que a viu! E tudo bem! Vamos dar espaço de tempo para ela! Eu não posso ficar calma se Jack estiver por perto dela! Muito menos quando ele ensinou que há segredos que ele não conhece! Era de se esperar, Roger! Em algum momento descobrir a verdade sobre a Priscila! Sobre a Priscila? Sobre a Priscila? Ah, não! Pera! A Priscila é uma Anderson? Como assim, velho? Só a Anderson pode abrir esse bagulho! É a primeira vez em minha vida! Como assim, velho? Eu não estou entendendo nada, mano! Puta que pariu, mano! Do céu! O que está acontecendo, mano? Ela é irmã da... Ela é tia da Zoe, mano! Caralho! A Zoe é prima da gala! Mano! Sério isso? Nossa senhora! Eu não acredito! Que pariu, velho! Caraca, velho! Que foda, mano! Eu não esperava isso nunca, mano! Eu não esperava isso nunca, cara do céu! Ela é irmã do tio Roger! Mano! O que que está acontecendo? Não! No sexto episódio, então, aqui, ela vai descobrir mais coisas! Cara! Não! Vocês têm que dar like! Muito like! Muito like! Tem que dar muito like nesse vídeo! Que episódio foda, velho! Não! Fiquem com Deus que é mais de tudo! Esperem o próximo episódio! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!